Canal As Mais Tocadas Oficial Canal As Mais Tocadas 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 Siga o Instagram, as mais tocadas UFC Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Como é que é, Zé, ó? E com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galopar Eu sei que tu gosta, eu sei que... Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galopar Galopa, galopa, galopa Galopa, 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 galopa Esportinha de SP Galopa, 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 galopa Me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Como é que é, Valinho? E com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galopar Eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, uh Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Os esticaram oficial Olha só, Edson Olha só, Guerra Dobrada Showdown Toma 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 Quero ver as meninas na frente do paredão É que saudade do piseiro De tomar cachaça De rolar amizade E o som de mal Bota a mão no chão Eu quero ver as meninas na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena, vou caralho Me deixou cheio de rodade É que eu tô com saudade Foi quarentena, vou caralho Me deixou cheio de rodade Eu te consenso Você tá no de novo, eu te consenso Vai, safadão Você tá no de novo, eu te consenso Você tá no de novo, eu te consenso Você tá no de novo, eu te consenso Bota a mão no piseiro Puxa do cavaco O alagoano estourado É que eu tô com saudade De um piseiro De tomar cachaça De rolar amizade E o som de mal Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver as meninas na frente do paredão Ai quem saudade do piseiro De tomar cachaça Agora eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver as meninas na frente do paredão Bora É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena, vou caralho Me deixou cheio de rodade Vou te consenso Vou te consenso Você tá no de novo, eu te consenso Canta no de novo, eu te consenso Bora, bugia do cavaco Canta no de novo, eu te consenso Canta no de novo, eu te consenso Meu coração se apaixonou Por alguém só riúdo E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição E volta, mozão No viciado Tua cantada No teu relato E a mozinha safado E o chá de cama vendado Pra estar na minha casa Eu vou te dar o seu vendado Pra estar na minha casa Eu vou te dar o seu vendado Então eu vou te dar o seu vendado Alô, Hugo Paradão Alô, meu federal Alô, meu parceiro Alex J.R.A. e Pós J.R.A. e Pós Alô, meu coração se apaixonou Por alguém só riúdo E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Volta, mozão Que eu tô viciado A tua cantada A tua cantada No teu relato E a mozinha safado E o chá de cama vendado Pra estar na minha casa Eu vou te dar o seu vendado Pra estar na minha casa Eu vou te dar o seu vendado Toma, 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 toma 3 5 5 6 6 7 8 8 9 10 Alô, Ratinho, ele tá de volta, eu tô dando a ração, tá aí, ó Alô, Caio Oliveira, é Caio E aí, tô falando pra geral, né, porque eu vivo assim Ai, tu que paga meus boletos, porra, se eu te incomodo, então desliga o celular Nós falo até tá liso, mas nós sabe luxar, não gosta da minha cara, do meu jeito debochar Olha como eu tô preocupado, ai, 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 vai matar papai Chorou, bebê Ei, tô falando pra geral, né, porque eu vivo assim Ai, tu que paga meus boletos, porra, se eu te incomodo, então desliga o celular Nós falo até tá liso, mas nós sabe luxar, não gosta da minha cara, do meu jeito Alô, Caio Oliveira, é Caio Olha como eu tô preocupado, não gosta nada É Luizão Vai, chá Ai, 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 vai matar papai O som dos paredores E tão falando pra geral Por que eu vivo assim? Tu que paga meus boletos, porra Se eu te incomoda, então desliga o celular Não pode até tá liso, mostra essa bicha Não gosta da minha cara, do meu jeito Olha como eu tô preocupado Boca do pijão A sensação chegou Jogo Jogo Horacê Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance Que ia ser passageiro Que o avião O navio Cairia Perfeito Pra mim Lavei Lavei a roupa de cama Mais um infeliz do teu cheiro Tá entregado em mim Deu geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Comprar alvejante Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Júnior Maranhão Viu o banheiro Banheiro Desintraje Que o avião É de resenha esporte clube Lavei a roupa de cama Mas Lavei a roupa de cama Tá entregado em mim Deu geral Como é que é de hoje? Do supermercado Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mais um infeliz do teu cheiro Nas mixagens Deu geral na casa Por supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Faz um material de limpeza Que limpa a sujeira Não limpa a boca Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela sala Não fala nada Não é a meia Hoje a gente larga E quem larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme nunca Não dorme nunca Tô chegando então Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa é varada Pena se impressão Você não tá entendendo não Alô Léo Gordinho, Gordinho Paredão Tem que respeitar Pra que? Pra que? Pra que? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela sala Não fala nada Não é a meia Hoje a gente larga E quem larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme nunca, tá chegando, então Tapa, 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 tapa varada Machuca, vai bebe aí Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa é parada Machuca, bebê, é bem gostosinho Vai, chama na pegada SL7, tecnologia, tem que respeitar PIXA Nostra, arrenação resíduo Bora, Filipinas, séculos Chama na pegada do papai Renas Impressão Renas Impressão, papai Você não tá entendendo, não Faredão WS, oi Faredão de demora Se não quer com nós, não tem O que quiser é morrer Eu tenho vontade de ela, a mulher E você tem que fazer Tô pela verdade E você é uma ciderela, mulher Mas eu prefiro o corpinho dela É bloco em bloco nela O contato em reserva é bloco em bloco nela O contato em reserva é bloco em bloco nela O contato em reserva é bloco em bloco nela Chama na pressão O contato em reserva é bloco em bloco nela O contato em reserva é bloco em bloco nela O contato em reserva é bloco em bloco nela O contato em reserva Chama na pegada do papai Montando arrombadora, arrombando tudo Paga o cabuloso, tem que respeitar Tem que respeitar E se não quer com nós, não tem miséria Tu tem meu contato em reserva, mulher E você tem que fazer Com a ciderela, vai E você é uma ciderela, mulher Mas eu prefiro o corpinho dela É bloco em bloco nela O contato em reserva é bloco em bloco nela O contato em reserva é bloco em bloco nela O contato em reserva é bloco em bloco nela O contato em reserva é bloco em bloco nela Olha no contato em reserva é bloco em bloco nela O contato em reserva Chama na pegada do papai Filipinho nas ceglas, tem que respeitar Parra, eu não ligar do céu Contato para show 83, 9, 9, 8, 26, 0, 5, 0, 5 O nome não é novo, mas bacana, vai Eu não se prestar Repertório novo 3 a 0, primeiro tempo, Rafael Teles Gol! Repertório novo Alvime Fortaleza Rogério! Rogério! Boca, não me leve a mal Eu sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E não pede meu Ai! Eu gosto muito de te ter, primeiro de estar com você Sabe que eu sei provocar E não pede pra eu parar Aperta o cinto, que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar Senta com força, mete a louca Rasga tua roupa, beija tua boca Fica menina, senta por cima Eu tô no clima Rogarinho te excita Vai, Rogarinho! Senta com força, mete, mete, mete a louca Rasga tua roupa, eu beijo tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima MF te excita Swing, não, não, não Alô, Lucas Braga Gustavo Chimura Filipe Duarte Alô, Valdomir Urbinidia Boca, não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E eu não quero me entregar Gosto muito de te ter, primeiro de estar com você Sabe que eu sei provocar E não perde pra eu parar Aperta o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar 1, 2, 3, 7 Senta com força, vai, ô média louca Eu beijo tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima MF te excita Vai, senta com força MF te excita MF te excita MF te excita Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima MF te excita 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 E quem te vê, quem te dá like E não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você pegue Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital Quem sabe canta aí, canta aí Se é uma história sorrindo, história bebendo História dançando, e o quê? Mas dorme chorando Mas dorme chorando E é história sorrindo, história bebendo História dançando Quem sabe canta aí Mas dorme chorando E dorme chorando Chama na pração E o asco em CV E quem te vê, quem te dá like E não tá visualizando sua saudade E não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital Quem sabe canta aí, quem sabe canta aí Comigo, comigo É história sorrindo, história bebendo História dançando Vem assim Mas dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando E é história sorrindo, história bebendo História dançando Mas dorme chorando E dorme chorando Para e não deter Mas dorme chorando Dorme chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando Quem sabe canta aí Dorme chorando Dorme chorando Vai o S aí, CV Ei Alô, Tom e som Vai a nação do varedão Ei, em nome de blues Eu falei três rodas Alô, meu irmão Felipe Olha o nome da terra A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passo a tempo dele é fazer Ai, vai o meu Eu passo a tempo dele é fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Na minha cama do Na minha cama do Meia pelada E na dele E o meu E o meu E o meu E o meu Comigo cê chega e senta Tá com... Vai pro lado do Recife Vai Não sabe quem comigo Até o tapé é diferente Deixa a marca Bateu, bateu, vai E com ele você tem Comigo cê, cê, cê Vai Não sabe quem comigo Até o tapé é diferente Deixa a marca na sua borda E o teu corpo quente Oh, oh, oh Mariquei nada Oh, oh, oh Ha, ha A repertório é diferente Sucesso, Mariana e Maraíza, Mariana e Vendô Sete horas de quilo Escuta aí Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz E pode namorar E postar pra tentar E postar pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí E se for capaz E se for capaz E se for capaz E se for capaz Sucesso Jorge Henrique Rodrigo Oxa amarela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai ver de água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando E vai lá em casa Hoje Leve um lasco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu amigo Você não vai ficar parado O que ela pede sem louco Eu faço rindo Vou chamar ela Vou chamar ela E vai lá em casa Hoje Bebe um lasco comigo Saudade de ontem Saudade de ontem E vai lá em casa E vai lá em casa Diferente Diferente de ontem Sérgio nas esticado E vai lá em casa E vai lá em casa Parece que cê sente cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí quem traz seu nome Na tela do celular Tô perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade Aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá Atualizou de novo a Felteres R10 Bora aí Sabe onde minha saudade Aperta na palavra que acerta Quando me deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Major esporte Espaço e morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Eu sei das consequências Eu sei das consequências Vale a pena Vale a cama O que é um arranhão Meu filho Pra quem já tá O que é um arranhão O que é um arranhão Pra quem já tá Quem já tem o meu rebote Seria o melhor cavalo Porque o juboy tá forte Hoje tem vaquejada Eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Melhor cavalo Porque o juboy tá forte Hoje tem vaquejada Eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Bota o boi no chão Bota o boi no chão Se queimar o caos Era o boi vacila O vaqueiro quando é bom Vai! Se queimar o caos Era o boi vacila O vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos Era o boi vacila Meu parceiro Denis Souza Mídia Digital Tamo junto é? Paredinha dos Amigos Meu parceiro Ian Caldas Aí João Ed Paredinha dos Vaze Paredão dos Irmãs Vai! Penta do Paredão E eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo Porque o juboy tá forte Hoje tem vaquejada Eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Melhor cavalo Porque o juboy tá forte Tem vaquejada Eu quero ser campeão E o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos Zero boi vacila E o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos Vai zero boi vacila Vazca Ai! Vender nem do Paredão Tamo junto Meu parceiro Auronço Galando e raço grande Paredão do Donat Vai! Dallas do Paredão O parceiro Waldo Pro Paredão Caraciso Bora Tomás E o parceiro Dadinho Tamo junto Eu disse, vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha, vai ser molezinha, vai, vai achando Se prepara que tu vai sofrer, meu patrão Olha aqui quando a balada acabar Quando o teu pão rebaçar Toda a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim E tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Olha, tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração E com o dedinho Felipe Gaspar Você não fica parado Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Ano fazendo dom, 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 Joga no balanço, vai, vai, safadão Galera da Pitu, beijo grande, alô Pitu Alô meu patrão, Jardim, Jumpe Alimentos Eu disse, vai, e vai achando que não vai doer Que vai ser, polizinha, esquecer Se prepara que tu vai sofrer Alô Jardim, Jumpe Alimentos Quando a balada acabar, quando o teu pé vai passar Quando a ressaca de saudade reclora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu não pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu não pode até beijar E a pegada que a garras gosta Vai lá fazendo dom, 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 dom E tu não pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu não pode até beijar Querendo aquela nossa rebobada Fazendo dom, 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 dom E vai fazendo dom, dom, dom E vai fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Bora, posto praia A lançarinha da história Ah, tem que respeitar o posto praia Toma nos peito, menino Vai, prepara o celular Vamos parar na pose Vamos dar o close Beco da aventura Trava na pose Trava na pose Trava, 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 trava. Agora se prepara todo mundo pra fazer o close. Se prepara. Vem comigo. Um, dois, três, vai. Trava na close. Chama no Zoom Down Close. Trava na, trava na close. Chama no Zoom Down Close. Trava na close. Oi, chama no Zoom Down Close. Trava na, trava na close. Chama no Zoom Down Close. Isso é o deboche, menino. É o Teu Aventura Ao Vivo. Bota o paredão pra tremer, E aí Chama-nos um não-close Chama-nos um não-close Chama-nos um não-close A festa é cara Toma, toma, toma 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 Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor Da boca que falou, te amo, falou que acabou Eu posso pra sempre, sempre senti, não rindo A verdade não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me guiu, foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Bora minha banda, toca pra mim Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova vida Tem amores que eu vi, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor Da boca que falou, te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não rindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me guiu, foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Nas mixagens, DJ Felipe Gasparotto Vamos no aquecimento Tudo certinho Tudo certinho Solta o ponto Sao o nome da parte Vamos no aquecimento nochmal Tchau, tchau, tchau. E com o DJ Felipe Gasparo, você não fica porra. E com o DJ Felipe Gasparo, você não fica porra. E com o DJ Felipe Gasparo, você não fica porra. Anxias nos dessa média, eu vou pôr. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Ah, ah. Anxias, Felipe Gasparo. Assim, sua festa é garantida. Lá vai, fogo. Eita porra. Vai, canta. Eita porra. Vai, canta. Eita porra. Eita porra. Toma! 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 DJ Felipe Gasparoto, você não fica parado. Desce, 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 desce. Toma! Desce, desce, desce. DJ Felipe Gasparoto, aqui sua festa é garantida. Vai, Gatão! Vai, Gatão! Vem, Gatão! Vai, Gatão! Vai, Gatão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legendas por TIAGO ANDERSON